Bom, nesse exercício nós iremos observar a captação do microfone. Nós vamos utilizar o microfone que tem uma variação em ângulos de captação, homodirecional, cardioide e supercardioide. Veja esse modelo para você poder estar observando os símbolos que são referentes a cada ângulo de captação e que nós vamos fazer o teste agora. No caso, esse microfone está posicionado para omni-direcional. A parte em que gira, ou seja, o microfone está girando, eu estou falando com você e o meu som não está mudando. Qualquer lado que eu vire o microfone, você vai ver que o som é captado. Esse microfone é muito bom para ser utilizado em estúdio de gravação, onde você quer utilizar para poder captar a ambiência do local em que você quer gravar. Já neste ângulo de captação, nós temos o cardioide. Note que o som dele muda um pouco quando o eixo cai justamente em 90 e 270 graus. Aqui seria o 0 graus, onde sempre é a parte do lóbulo, onde vai o logotipo, ou a parte em que o fabricante determina que seja o 0 graus. Aqui seria 90 graus. Aqui nós estamos em 180, que o meu som já não está muito bom, aí para você no vídeo. Em 270, o mesmo comportamento está sendo como foi em 90 graus. E o som melhora quando a gente volta o microfone em 0 graus. Já neste posicionamento, nós estamos utilizando o padrão polar hipercardioide. O microfone isola muito mais os sons provenientes de 90 e 270 graus. Veja que o som vai mudando à medida que o microfone vai sendo girado. Aqui nós estamos em um ângulo de 180 graus. A variação da amplitude do volume do microfone vai mudando à medida que nós vamos mudando o posicionamento do microfone. Veja bem, é muito importante saber posicionar o microfone. Caso contrário, você vai ter uma perda substancial no volume sonoro captado por ele. Quando você estiver utilizando microfones que têm a propriedade de simplesmente isolar o som em volta dele e captar o som proveniente de uma única fonte sonora. Esse aqui é 90 graus, 180 graus, 270 graus e 0 graus. Agora nós estamos em um ângulo polar bidirecional. Ou seja, tanto faz eu estar em 0 graus ou em 180 graus, o microfone capta o mesmo som. Só que com uma característica importante. Em 90 graus, ele não capta bem o som. Alô, som teste. O meu som já está com o volume mais baixo. Aqui em 0 graus o volume já volta. A captação passa a ser melhor. De novo, no outro eixo do lado direito do microfone. Já também perde um pouco da sonoridade. Voltando a captar muito bem no eixo de 180 graus. Ou seja, nós temos dois lóbulos. O lóbulo positivo, que seria esse lado, e o lóbulo negativo, que seria esse lado. O microfone isola muito bem o som em 90 graus do lado direito e 90 graus do lado esquerdo. Capta muito bem em 0 graus e em 180 graus. Nós chamamos este ângulo polar de bidirecional, ou figura 8. No caso desse microfone, ele é um modelo específico. Ou seja, ele é um microfone chamado de microfone variável. Onde você escolhe o ângulo polar que você quer utilizar na captação do som. No caso desse modelo, nós temos quatro ângulos de captação. Nós temos o ângulo de omnidirecional, hipercardioide, cardioide e bidirecional. Geralmente são microfones mais caros, por terem essa característica e essa propriedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.